Bom, as férias escolares estão terminando, mas o problema da falta de manutenção em parquinhos e áreas públicas de lazer em Arasatuba continuam, viu? A lista é longa. A gente fez uma blitz em vários locais da cidade para mostrar que falta consciência por parte de muitos moradores e de manutenção por parte da prefeitura. As praças, elas têm uma importância fundamental na vida de quem mora na cidade grande, em interiores, ele é um ponto de encontro. E para as crianças, tem um valor muito especial. É uma área reservada para brincadeiras, que é fundamental para o desenvolvimento. Só que para isso, elas precisam de uma área, os conhecidos parquinhos. No ano passado, a prefeitura prometeu fazer uma manutenção, uma repaginada nos parquinhos de Arasatuba. E nós vamos fazer essa radiografia nesses espaços tão importantes para as crianças. Nós já estamos aqui na Praça do Paraíso e o que a gente já percebe, já é um problema. Balanços quebrados, aqui tiveram que colocar esse pedaço de fio, tiveram que enrolar aqui para que as crianças não pudessem alcançar. Esse aqui já não deu muito jeito porque já caiu, mas continua quebrado. Está faltando ali um pedaço de madeira na rampa onde as crianças escorregam. Aqui, era para ser uma escada, mas olha só como já está. Está no nosso café. Nada. Nenhum aviso, mas a criançada vem brincar, subiu o olhar atento, redobrado dos pais e responsáveis. Tem que tomar cuidado, né? São pequenininhos e como oferece risco, a gente tem que ficar realmente em cima deles. As crianças não enxergam os perigos. Para elas, tudo é brincadeira. Flora, você gosta de brincar no parquinho? Sim. O que tem mais de divertido no parquinho? É, brinquedo. Mas o Francisco já percebeu que tinha brinquedo que não podia chegar nem perto. Escorrega e casinha. Tem a casinha. E a colça. Tem o quê? E a colça. E na blitz dos parquinhos, pelo menos aqui no parque do bairro 600 Casas, quem dá as cartas são os adultos. Porque a criançada, hum, parece que anda fazendo falta aqui. Também com essas gangorras pela hora da morte, só enferrujadas aqui. O Natan diz que frequenta o parque, mas faz críticas, né? O parquinho tá como, hein, Natan? Aqui tá com a ponte quebrada, ali, quando, tá vendo aquele pneu ali? Quando pisa espinho o pé, é ruim. E o problema não está só nos brinquedos, não. Aqui era pra ter um banco, não era não? É. Aí arrancaram, quebraram. Ali era pra estar o negócio do... O encostador. O encostador ali do banco. Do banco também não tem. E que nota que vocês dão pra esse parquinho, hein? Ah, uns... Três e meio. Três e meio? O senhor dá quanto? Zero. E o lixo reina aqui. Tem embalagem, tem garrafas de plástico, tem lixo, tem comida aqui. Aí você se pergunta, cadê as lixeiras? A resposta tá bem aqui, ó. Esse espaço, construído justamente para acomodar uma lixeira, mas vazia. E a gente já viu muito parquinho pré-histórico, viu? Mas esse aqui não. É bem ao contrário. Ele passou por uma reforma recentemente, antes do dia das crianças, segundo os moradores. Olha que coisa legal. Brinquedos recém-pintados, os balanços funcionando. Olha aqui as gangorras, sem aquele barulho de... Não, esse aqui tá pintadinho. Tá certinho. Só que este parque não é o único nesta mesma área. Ali em cima tem outro parque, só que não passou pela mesma manutenção. Olha a diferença. Continuamos no mesmo espaço. Esse aqui é o parque do bairro Vilela. Mas o parquinho daqui tá com o balanço quebrado. Exatamente. Quando o balanço tá quebrado, eles logo suspendem. Olha aqui. Isso aqui é um verdadeiro perigo. Uma ripa dessa, uma criança que passa correndo, que passa brincando. Isso aqui, olha aqui a situação. Isso aqui fica à mostra. Aqui tá faltando. Uma criança pode escorregar, cair. É uma altura considerável. Sem contar de novo no lixo. Olha aqui embaixo. Ó, tem até voluntária que adotou o espaço pra tentar mantê-lo limpo. Há quanto tempo que a senhora trabalha de forma voluntária, sem receber nenhum centavo, e mantendo esse parquinho limpo, como é? 14 anos. Eu levanto 7 horas da manhã e venho para o parquinho. Arranco, pranto, brigo pra poder vir buscar o lixo. Do parque do dinossauro, fomos para outro, tomado pelo mato. E ainda assim, muito querido pelas crianças. O parquinho do Porto Real estava solitário quando chegamos. Um espaço desse, como é que você enxerga? Isso aqui, a prefeitura tinha que cuidar disso aqui. Porque fica muitas crianças aqui brincando. Tinha que cortar esses matos, tirar esses entulhos, tirar tudo isso, arrumar os brinquedos. É isso que você queria, né? É. O centro comunitário do bairro Porto Real estava agendado pela prefeitura, isso no ano passado, para passar por uma reforma. Mas não foi isso que a gente constatou, nem de longe. O que vocês acompanharam nesta reportagem foi uma pequena parcela da realidade que elas convivem todos os dias. A gente começou à tarde, mas o pôr do sol já está chegando para que as crianças amanhã brinquem novamente com os mesmos brinquedos. Os mesmos brinquedos caindo aos pedaços, colocando a segurança de muitas em risco. Realmente uma situação muito complicada nessa belíssima reportagem aí que a Priscila fez. Está estando muito bem, destacando muito bem vários pontos aí de problemas espalhados pela cidade. Fomos atrás de respostas. Eu tenho até vergonha dessa resposta da prefeitura, porque é muito cara de pau por parte do Poder Público, né? Secretaria de Obras e Serviços Públicos falou que tem feito a manutenção, sim, dos parques e das praças com apoio de empresas terceirizadas. Eu acho que realmente eles não andam fazendo um monitoramento aí dos pontos que nós mostramos a situação que está, né? Falar que faz a manutenção e a gente mostrar tantos problemas assim, alguém está mentindo nessa história. A gente está mostrando com imagens, então fica aí para você ver quem que está com a informação desencontrada, né? A administração falou que pede também a colaboração dos usuários para ajudar a manter os equipamentos em condições de uso. Tudo bem, aí eu concordo com a prefeitura que a população tem que ajudar. Mas dizer para mim que está organizando, que está arrumando, que está tudo limpinho, que está tudo em ordem, alguma coisa errada tem. Estamos de olho, viu, prefeitura?